E aí galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraivá e hoje eu tô aqui, eu tô aqui passando um pouco de frio, confesso, tô com as mãos geladas, eu sou friolenta na mão, e eu resolvi fazer um vídeo falando de um assunto que me deixa um pouco boba, então se eu ficar um pouco boba no vídeo, vocês já sabem que é porque eu vou falar sobre o que, tan 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 tan, fui pedido em namoro, pois é, eu fui pedido em namoro, e o resto eu conto pra vocês depois da vinheta. Calma aí, que eu tô mandando mensagem, ela acabou gravando o vídeo. Calma aí... Então, gente, agora eu sou uma menina apaixonada, eu fico até um pouco tímida pra falar disso, porque eu fico boba, eu acho que toda pessoa apaixonada fica um pouco boba, né? Tipo, que você sabe, que o olho fica assim, aí fica querendo dar aquele sorrisinho... Ai, gente, eu fico toda tímida, mas ok, vamos lá. Eu conheço o arroba, vamos dizer assim, há muito tempo, a gente se conhece há anos, fizemos novelas, novela juntos, mas era totalmente diferente. Eu via ele como um irmão, ele me via como uma irmã, eu chamava ele de maninho, ele me chamava de maninha, sempre existiu carinho, admiração, eu acho ele um garoto muito talentoso, canta demais, desde muito tempo, e era isso, gente, tinha uma amizade muito forte, e nada mais que isso, sabe? Eu acho que eu tinha, sei lá, oito anos também, eu era bem criança, e mesmo assim eu ouvia ele cantando música, ele fazia música pra outra menina que ele era apaixonado, que também fazia novela com a gente, e eu cantava, decorava toda, chegava lá, eu de oito anos cantando música romântica que o Donato tinha feito, falei o nome dele, então... E aí, era só isso mesmo, a gente ficou um tempo sem se ver, depois da novela. A gente se viu algumas vezes, tá? Ele foi na minha casa, porque eu acho que ele teve algum teste, alguma coisa, aí ele e a mãe dele ficaram lá, lá em casa, normal assim, amizade, a gente conversa, tudo mais, nada mais que isso. E aí, quando a gente voltou a se ver de novo, eu lembro que eu fui lá onde ele trabalha, no estúdio dele, fazer um GTV com ele. Aí, ele tava lá, fazendo música, porque ele canta, ele faz tudo da música, entendeu? A música inteira, então, ele faz a música inteira. Eu achei muito legal, fiquei impressionada, tipo, já era impressionada, mas, tipo, eu fiquei mais ainda, depois que eu revi ele de novo, foi com outro olhar que a gente se reencontrou, entendeu? E aí, ele falou da vida dele, eu falei da minha vida, a gente voltou a se falar, porém, eu tenho um problema, que não é um problema, é uma coisa minha. Eu sou péssima de WhatsApp, cara, eu não respondo ninguém, praticamente. Sério, desculpa se tem alguém aí que tá no vácuo, desculpa, gente, eu sou assim, como qualquer pessoa. E com ele, não era igual, eu era assim com ele, ele me chamava pra conversar, como amigo mesmo, e ele ficava no vácuo. Aí, ele queria jantar, por exemplo, ele ficava no vácuo. Aí, eu lembro que teve um dia que ele me chamou no WhatsApp, eu respondi a ele, 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 oi, Gabi, eu falei, oi. Se vocês quiserem, a gente pode até voltar nas nossas conversas antigas, um dia, quando ele estiver comigo. A gente conversar, falar, ele pode contar também do ponto de vista dele. Peçam aí nos comentários, que aí eu vou mandar print pra ele também. Ok, então. Aí, eu não respondi ele, ele queria sair pra comer, e eu não respondi ele. Aí, sabe o que ele fez? Ligou pra minha mãe. Aí, o que minha mãe fez? Atendeu. E aí, pronto. A minha mãe foi, na verdade, ele foi, encontrou a gente no meu condomínio, e a gente foi pro restaurante. Boa, mas não era uma coisa tipo, ai, que nem hoje, ai, que saudade, vamos nos ver, vamos comer. Era uma coisa normal, assim. Eu gostava de ver ele, gostava da companhia dele. E aí, foi normal, sabe? A gente conversou, a gente comeu, foi divertido, realmente. Depois eu fui, ficou uns dias normais, eu fui pra São Paulo. Eu ia ficar uns dias lá, eu ia ter dentista. Cara, é que assim, eu amo meus dentes, então eu tenho que cuidar dos meus dentes. E adivinha o que aconteceu? Ligou. Oi, a gente queria muito que você participasse do clipe do Donato. Que legal, não sei o que é, que dia vai ser? Adivinha que dia era? No dia do meu dentista. Pois é. A princípio eu fiquei, caraca, no dia do meu dentista. Mas como eu tinha muita consideração por ele, falei assim, tá bom, vamos. E sabe esse clipe que você viu? Não sei se vocês viram, o clipe de Só Você, que é a música dele. Que é uma música incrível, que fica na cabeça. Eu participei do clipe. Foi lindo demais mesmo. E no dia, a gente não tinha nada. Tipo, a gente era só amigo. E a gente teve uma super química. Parecia realmente que a gente tava apaixonada, que a gente tava tipo, uou, assim. Ficou lindo. Se vocês não viram, assistam. E, tipo, o clipe ajudou muito a gente a se encantar um pelo outro. O coração bater mais forte, sabe? Com ele, eu me senti à vontade pra fazer as cenas, sabe? De amor, de romance. Que às vezes a gente fica meio incomodado. Eu não me senti incomodada, sabe? Depois do clipe, ele foi e falou, Ah, Gabi, vamos sair pra comer? Aí eu, hum, entendi. Vamos sair pra comer, então. Aí minha mãe deixou a gente lá no shopping. A gente comeu no madeiro. E a gente conversou muito. Não rolou nada de beijo, essas coisas. A gente conversou muito. Ele contou da vida pessoal dele. Eu contei da minha. Ele contou dos traumas dele. Eu contei dos meus. E eu me enganei mais ainda por tudo que ele passou. Por tudo que ele falou pra mim. E foi lindo. Aí a gente andou pelo shopping de Toca. A gente andou de Toca, tipo, disfarçados, assim. Foi super legal. A gente tem até videozinho, tipo, andando no shopping de Toca, que eu mandei pra minha mãe. Aí a gente queria ir no cinema, só que minha mãe não deixou. Porque tava tarde. Poxa, a mãe não deixou ir no cinema. Caraca, minha mãe não deixou a gente ir no cinema porque eu tinha evento no dia seguinte. E aí, depois desse dia, a gente não parou de querer se ver. Tipo, a gente queria se ver sempre. Sério. A gente queria se ver sempre. Aí a gente se encontrava. A gente continuou conversando. Foi aumentando mais ainda. Teve uns dias que ele passou lá em casa, que ele ficou lá em casa. E, tipo, eu, a princípio, não queria nada de namorar. Sabe? Eu não queria porque, sei lá, eu tava com medo. Não sei, eu já tive relacionamentos que me deixaram triste. E eu tava com medo de que fosse igual, sabe? Mas você que tá assistindo esse vídeo, uma coisa pra você. Não é porque uma coisa foi ruim que você não tem que dar chance pra outras. Pode ser que você perca algo maravilhoso com medo do que já aconteceu com você. Sabe? E aí, a gente começou a ficar mais junto. Ele fez música pra mim. Várias músicas. Gente, eu fico me achando. Porque cada música linda. Ele é incrível, eu juro. Ele é romântico, ele me trata bem. Mas eu ainda não cheguei na parte do pedido de namoro. Tá? Tô chegando. Calma. Antes ele foi. Foi na cozinha. Na verdade, eu falei assim. Donato, vai falar com a minha mãe. Aí ele foi. Cara, ele ficou muito desnervoso. Eu fiquei escutando tudo atrás da porta. Fingindo que eu não tava sabendo de nada. Aí ele demorou 5 horas pra começar o assunto com a minha mãe. Né? Tudo bem. Aí ele foi. Começou a falar pra minha mãe. Aí ele falou que tava gostando de mim. Eu não ouvi muito bem. Eu tô mais pelo que eles me disseram. Aí a minha mãe, ela reagiu super bem. Por quê? Porque ela gosta muito dele, sabe? Ela sabe como ele é um menino bom. Como ele me trata bem. Ele me trata muito bem mesmo. E aí ela queria mais que eu namorasse ele do que eu mesma. Sério. Ela super encorajou a gente, sabe? E foi lindo. Foi muito legal isso. E aí, depois que a gente falou com a minha mãe, eu me senti mais aliviada. Entendeu? Eu me senti mais aliviada e me soltei mais. Então, foi, foi indo, foi indo, foi indo. A gente conversou. A gente chorou um dia junto. E pela nossa conversa, parecia que a gente queria namorar, mas achava que não era o momento certo. Mas depois eu falei assim, eu acho que é o momento certo. Só que eu não falei pra ele. Mas eu, eu não falei, mas eu mandei em direta. Eu mandei uma indiretinha básica. A gente tava lá. Tinha um dia que eu tava muito gata. Num dia que a gente for gravar uma outra música, que vamos lançar também. A gente vai lançar uma música super legal, gente. Se vocês quiserem, entra no clipe de Só Você e peça. Gabi! Quer dizer, peça. Donato, lança a música com a Gabi. Encha o saco dele, até ele lançar a música comigo. Então, eu tava muito gata. Aí ele falou, nossa Gabi, você tá muito gata. Eu falei assim, é verdade. A sua quase namorada é muito linda mesmo. Aí ele fez assim. Quase namorada. Tipo, então você... Então é isso que você é. O que que tá faltando? Aí eu falei, tá faltando. Você me pediu. Você não me pediu. Aí, sabe quando o coração bate assim? Aí você fica tipo, caraca. Tenho que pedir já no namoro. Aí, depois disso. A gente foi pro estúdio. Ficamos horas lá. E aí, ele tava no telefone com alguém. Não sei o que. Aí, de repente, tocou a campainha. A gente tava gravando. Ele falou assim, gente, peraí que meu remédio chegou. Aí eu comecei a rir. Remédio. Não tinha nenhum remédio pra ele, gente. Ele não tava com nada. Ele não precisava de remédio. Nessa parte, eu desconfiei. Eu desconfiei e tudo mais. Aí ele foi. E chegou com um buquê de rosas lindo. Escrita. Para a melhor quase namorada do mundo. Lindo. Para a melhor namorada do mundo. Lê. O quê? Lê. Eu li. Lê. Para a melhor. Para a quase a melhor. Ai, que lindo. Aí eu gostei a princípio, mas aí quando eu li aquele quase, eu não gostei. Aí eu falei assim, quase. Aí ele. Gabi, quer namorar comigo? Aí eu. Yeah! Sim! Ah, foi muito fofo, muito fofo. Aí sabe qual foi a primeira coisa que a gente fez? Ligar por FaceTime para minha mãe. A gente ligou. Aí a gente mostrou o buquê. Aí ela. O que que é isso? Aí. Foi pedido de namoro. Ela. Como assim? Aí o Donato, eu acho que chamou ela de sogra. Aí ela. Sou muito nova para ser sogra de alguém. Mas então. Aí a tia Cida também estava lá. A tia Cida falou. Isso aí, Donato! E é isso. Aí a gente começou a namorar nesse dia. A gente foi no McDonald's depois. Foi super legal. E... Tá sendo muito bom namorar o Donato. Porque o Donato é um garoto incrível. E só uma coisa. Vocês que estão assistindo esse vídeo. E amigas que fingem ser amigas. Não sei, né? Porque tem gente que é assim. Não é para dar em cima dele. E se você der em cima dele. Ele vai me contar. Porque ele tira print. E vocês acham que vocês estão abafando. Mas vocês estão passando a maior vergonha. Porque ele tira print. Ele me manda. Ele ri da cara de vocês. Então para de dar em cima de quem namora. Tanto em cima dele. Quanto em cima de mim. Ok? É isso. É... O Donato... Vou chamar ele para o meu canal. Vocês querem que ele venha aqui? Vamos lançar a música juntos. Se Deus quiser, vamos lançar. E vou chamar ele aqui para a gente conversar mais. Ele também vai adorar falar. A gente adora conversar. A gente fica em ligação todo dia. A gente dorme junto em ligação. E a gente sempre ri dos nossos momentos. Que a gente teve. E dos que a gente ainda vai ter. Então se você gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Deixem comentários. Eu vou ler os comentários. Então deixem comentários criativos. Deixem sugestões de vídeos. E é isso. Um beijo. Amo vocês. E olha... Olha, olha... Tididididididi... Tadda! Tadda!